O novo Mufato JK está maravilhoso, você já foi lá? De portas abertas, te esperando no ponto mais tradicional da Londrina. Um supermercado completo, fruta, verdura fresquinha, açougue de qualidade, panificadora com pães, bolos maravilhosos, tudo fresquinho, assado na hora. Já pensou? Roda as ofertas do Mufato JK. O Mufato resgatou parte da história de Londrina com o novo Mufato JK. Um supermercado completo, moderno, com o melhor atendimento, bem pertinho de você. Venha conhecer. Alho a cada 100 gramas, banana nanica, quilo, 1,29. Mamão papaya, melão amarelo, 2,97 o quilo. Massa importada, peri importada, 4,98 o quilo. Posta de tilápia, copacol, 1,12,98. Posta vermelha, 14,75 o quilo. Açúcar estrela, 5,579. Novo Mufato JK, faz bem feito. Mufato faz bem feito sempre. Corre lá, conferir as ofertas, tá bom? E se você for do Clube Fato, você ganha mais desconto ainda. O Mufato faz bem feito sempre. A Dani Tassoni tá aqui. Dani, vamos ensinar a fazer essa torta mousse de chocolate? Vamos, delícia. A Dani tá aqui junto com o Henrique, com o filhote dela que tá ali. Ô Henrique, vem cá aparecer. Vai Henrique, vem aqui dar um tchau pra câmera. Vem aqui Henrique. Daqui uns dias... O Henrique vai ser o Chef Kids, né? Vai. Né Henrique? Vai treinar. Né Henrique? Aí o Henrique falou assim, mas eu não sei fazer nada de comida. Eu falei assim, pede pra mãe te ensinar. Né Henrique? A gente vai treinar. Você pediu, vai ensinar e você volta aqui a fazer, certo? Uhum. Toca aqui. Yes. Pronto, obrigada. Vai lá tirar foto da mãe. Vai Dani, vamos ensinar a fazer. Tá, a primeira parte. É, bolachinha maisena, bolachinha manteigada de chocolate, tá? Essa é a tua. Você pode misturar as duas se quiser. Eu gosto de misturar as duas até pra não ficar muito forte, tá? Tá bom. Mas você pode fazer soda de chocolate se quiser. Tritura lá no seu triturador em casa, liquidificador, o que tiver acessível, tá? Triturou, vai fazer a farofinha. Aqui a gente tem manteiga, tá? Manteiga derretida. Manteiga tá derretida. Tá não, Lu. Tá não, Dani? Tá não, já endureceu. Meti. Dez segundinhos, tá? Você mentiu. Não é que o ar-condicionado é potente aqui, gente. Isso mesmo. Aqui eu já aqueci também creme de leite. Isso aqui é café solúvel. Ah, cafezinho em pó, né? Cafezinho em pó. Aí a gente vai misturar duas colheres, tá? Mas eu posso pegar o meu pózinho de café preferido? Dá certo também? Não, só o pó, não. Se você quiser e não tiver o café solúvel, passa um café bem forte, tá? É? É, uma meia xícara de um café bem forte e mistura no creme de leite. Não coloca o pó de café aqui, não, tá? Porque o pó não vai dissolver. Entendi, Dani. Entendeu? Tá bom. Aí aqui a gente vai fazer primeiro a parte da massa, né? Que no caso é misturar mesmo a bolachinha aqui com a... Quanto de farofinha de bolacha, Dani? Aqui vai um pacotinho, Lu. Um pacotinho de... 200 gramas? Quase 200. É? 150, 200 gramas mais ou menos, tá? E manteiga. E manteiga. Quanto de manteiga? Aqui tem 80 gramas, tá? Vai ler no olho também, né? Porque se for uma bolacha, tem que tomar no creme. É, porque às vezes você quer colocar mais, fazer uma massa mais grossinha. Então o importante é ela ter liga, tá? Ela vai fazer aqui uma liguinha. E aí a gente vai colocar na forma pra... Pra colocar no forno. Que forma? Cadê a forma? A forma tá aqui, Lu. Aqui? Perdão. Achei que o pessoal tava... Não, tá aqui. Tava escondendo sua forma, Dani. Olha, essa forma aqui é com aro. Aquela forma aro removível, tá? Ó, pra facilitar a hora de tirar. E tem as pequenininhas também, ó, que facilita também. Entendi. Aí, depois que você preparou aqui a farofinha... Bota na forminha. Bota na forma, ó. Tem uns pedacinhos maiores aqui que não chegou a triturar. Tá. Mas a gente... A gente fica atento em casa. Isso. Tá bom. Tá? Depois é só... Isso aqui é a base da... Você vai ter que assar essa farofinha? Eu vou, tá? Aqui, uns 15 minutinhos a 180 graus. Quanto, Dani? 180. Quanto, Dani? Vai, Dani! Tem que dançar, tem que dançar, tá? Entendeu, Henrique? Se tiver 180 na tua receita, vai ter que dançar com ele, tá? Então, aqui é só você colocar mesmo, apertar bem a massa. Tá vendo, Lu? Eu vou espalhar todinha essa massa aqui e nós vamos colocar no forno. Tá. Eu vou passar aqui pra... 180 graus, 4 minutos? Há mais ou menos uns 15, 20 minutos. 15, 20 minutos. Só pra dar aquela... Deixar a massa sequinha. Tá. Depois ela vai endurecer quando tiver fria, tá? Sim, senhora. Aí nós vamos colocar, ir preparando o mousse. O mousse. Então, aqui tem creme de leite... Creme de leite e café. Café solúvel. Isso. Aqui, 300 gramas de chocolate meio amargo, blend, né? Quantos gramas de creme de leite? São duas caixinhas daquela de creme de leite. Para uma colher... 400 gramas, mais ou menos. Para uma colher de café solúvel. Duas colheres. Duas colheres. E aqui, quantos chocolates? 300 gramas. 300, tá. Tá? Derretido o chocolate. E aqui é o creme de leite com o café. Vai misturar os dois? E aqui eu vou misturar, fazer uma ganache de café com chocolate. Ai, gente, que delícia. Hum, amigua. Certo? Certo, Dani. Porque chocolate, meu bem, é igual leite condensado. Que se o suco verde tá ruim, bota o quê? Bota chocolate. Leite condensado. Se o marido acordou azedo, você bota o quê nele? Ou leite condensado. Ou chocolate. Você bota nele, vai ficar docinho, docinho. Então aqui a gente só vai fazer a misturinha, tá? Vamos colocar essa... O que é isso, Dani? Isso aqui, enquanto isso vai hidratando, tá? Isso aqui é gelatina. Aquela gelatina incolor, a gente usa para essa receita meio pacotinho, tá? Tem 12 gramas aquele pacotinho, a gente põe a metade. Então duas colheres de água e vamos hidratar essa gelatina. Enquanto a gente aquece ali o... Enquanto a gente... Aquece não, enquanto a gente mistura aquilo. Mistura aqui a ganache. Para poder misturar bem a ganache, tá? Tá bom. Ela vai hidratar um pouquinho. Ô Dani, dá tempo de eu dar um recado enquanto você mexe aí? Dá. Eu vou fazer o seguinte enquanto você dá um recado. Eu vou bater também em duas claras, tá? Tá bom. Só duas claras. Isso. Fechou. Você pode dar o seu recadinho enquanto isso. Então deixa eu dar um recado para você que está procurando calçados com qualidade, com preço baixo. Você está um passo da economia lá na Mocassim Calçados. É parcelamento fácil, rápido, no crediário próprio. Na Mocassim você pode parcelar em sete vezes no crediário ou em dez vezes nos cartões, gente. Mocassim Calçados tem sapatos, botas, tênis. Tem calçado para criançada, para adulto, para adolescente, para todas as idades. Mocassim Calçados fica em Londrina, em Cambé e também uma loja belíssima em Rolândia. Mocassim Calçados é você a um passo da felicidade, tá? Vem cá comigo aqui, ó. Simone, a gente falou agora há pouco sobre o pai valorizar o talento do filho. Isto. E aí a gente ficou de mostrar a sexta dica para se tornar um pai mais presente, que é observar as habilidades da criança. Observar as habilidades da criança e reforçar cada uma delas. Perceba o potencial do seu filho e descreva para ele que você não só observa, mas que você está prestando atenção porque você está descrevendo. Olha, você é muito bom no futebol, dibla bem. Descreva que habilidade é aquela. Não é dizer que você é o melhor filho do mundo. Seja específico na sua observação e na descrição da habilidade do seu filho. É importante que ele possa criar, ele possa tentar superar obstáculos. E quanto mais você valorizar e reforçar positivamente essas habilidades, mais ele vai tentar se superar. A sétima é você ser um pai carinhoso. Não adianta nada, né, gente? Ser um pai grosso. Tem que ser carinhoso com as crianças para ser um pai presente. É importante que você seja carinhoso e amoroso. São coisas diferentes. Carinhoso é você afagar o cabelo do seu filho e amoroso é dizer para ele que você o ama. Então, conte para ele, esteja presente, evite falar palavras preconceituosas ou coisas que possam diminuir o seu filho. Dizer para ele termos pejorativos não é ser carinhoso, não é querer que ele seja diferente. Para ele poder ser alguém e continuar apresentando aquele comportamento que você quer, você vai brincar com ele, participar da vida dele e dizer para ele que ele é importante na sua vida e que você gosta de estar com ele. Inclusive, a oitava dica é você brincar com o seu filho para ser um pai presente. Exatamente. Brinque com o seu filho. Permita-se. Permita-se brincar. Tem pai que fala, não tem mais idade para brincar. Eles são muito enérgicos, eu não dou conta, eles correm para lá e para cá, eu não dou conta, e aí? Pois é, permitir-se brincar, isto é, desenvolver habilidades dentro do processo de desenvolvimento da criança, porque não é brincar com o seu brinquedo, é brincar com o brinquedo do interesse da criança. Então, jogar bola junto, cantar, contar histórias, fazer coisas, estar presente na vida do filho. Estar presente brincando, inventando brincadeiras com ele. E o mais importante, 30 minutos parece pouco, mas para a criança faz uma grande diferença. Então, para poder brincar, você precisa estar presente. E você pode ser o presente na vida do seu filho. Você tem uma foto, inclusive, de um pai que mandou. Vamos colocar, pessoal? Coloca a foto aí. É um pai que mandou junto com o filho e escreveu assim, A gente se diverte, sou o pai do Heitor, meu nome é Lúcio. Beijo, Lúcio, para você. Um beijo para o Heitor. Olha lá. Que lindo. Se diverte, Simone. Não, e no chão, rolando no chão, isso é uma delícia. É gostoso isso, né? Tem que rolar no chão. É, isso é estar com a criança. Isso é estar... Ô, gente, vocês me pegaram no jeito, puxando as calças aqui. Olha, sabe por quê? Porque Deus é justo, mas essa calça, meu bem, essa calça... Mas me pegaram no pulo ali, eu tentei sair de fininho assim, para ninguém ler o puxando. O programa ao vivo é assim, né? É, sim mesmo. Então, volta aí, Simone. Tem mais duas dicas lá, sabe? Para ser um pai presente, a 9 e a 10. E agora? Tá bom. Aqui, então, eu misturei aquilo que a gente fez, a misturinha do chocolate com o creme de leite e o café, tá? Tá. Bati aqui a clarineneve, coloquei só duas colherzinhas de açúcar, só para ela poder ficar menos pesada por conta do café. Tá bom. Tá bom? Aqui, a gelatina a gente hidratou, depois põe no micro-ondas, é igual a instruçãozinha mesmo de embalagem, tá? Aham. Mistura a gelatina aqui na ganache, tá? Que a gente preparou. Uhum. Tá vendo? Mistura na ganache. Isso mesmo. Misturou aqui nessa ganache. Dani, tô com água na boca. Super facinho, tá, gente? Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Nada, segredo nenhum. E aqui, a clara que a gente bateu, tá vendo? Que linda. Que a gente vai colocar aqui e mexer devagarzinho. Pra ficar fofinho. Pra poder não perder esse aerado que dá, né, no mousse. Aqui é torta mousse, né, gente? Isso mesmo. Torta embatumada. Né, Dani? Isso mesmo. Qualquer dia a gente ensina uma torta embatumada aqui, mas não é. Não, aí não, aí é ruim. Aí é péssimo. Quem vai querer comer o negócio embatumado? É, eu não. Ó, Dani, nessa hora tem que mexer com o fuê. É bom. Se tiver o fuêzinho, é ótimo, tá? Facilita, não deixa perder o aerado, né? Mas também se você mexer com uma colher bem devagarzinho e vai fazendo agregar, também vai ficar super bom. Certo. E depois? Isso aqui é a base da torta. Forno? Não, não é forno, é geladeira. O forno, a gente fez aquela massinha. Só a massinha. E eu já trouxe aqui as assadas pra gente poder ver, ó. Tá vendo? Uhum. Elas têm aqui o fundinho removível. A massinha tá aqui, ó. Vai ser aquela massa que a gente preparou. Perfeito. Certo? E aqui a gente só vai colocar... Deixa eu ver se eu acho uma concha. É só colocar isso. Tem aqui, Dani, ó. Cadê aquelas conchas bem boas que você gosta de comer com elas? Essa? Essa aqui, essa aqui é ótima. Então, a gente vai só porcionar aqui na nossa base, tá vendo? E daí vai pra geladeira por quê? Isso aqui vai pra geladeira por três, quatro horas. Três, quatro horas? Isso. Tá bom? Gente, olha, o telefone não para de tocar aí na tua casa, né? Tanta gente te ligando, querendo te chamar pra sair, né? Que nada. Cobrando, né? Que você tá devendo. Que coisa pior, Dani. Com o amor. Vou atender o telefone. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Você nem atende, né? É o cobrador tudo querendo uma resposta das suas dívidas. Aqui, ó. Saber que no Vale Sorte você pode ganhar 300 mil reais em dinheiro neste domingo? Em dinheiro vivo. É pra você sair do sufoco, pagar tuas dívidas, tá bom? Dá uma olhada. O telefone não para de tocar de tanta gente. Pra quem você deve? Então sai correndo e compre o Vale Sorte pra ganhar também. Domingão, o Vale Sorte especial dá 300 mil em dinheiro vivo pra você pagar as dívidas. Fora 64 mil em nove sorteios de barras de ouro e 10 giros de milão. 300 mil em dinheiro e muita barra de ouro. Creia, compre, torça e ganhe no Vale Sorte especial deste domingo. São 300 mil e muita barra de ouro. Mas só ganha quem compra. Barra de ouro vale mais que dinheiro, tá? Só pra constar. 300 mil reais em dinheiro vivo, mas vários outros reais em barra de ouro. Gente, não perde não, tá bom? Vale sorte. Só ganha quem compra. Corre comprar o seu hoje mesmo, porque o sorteio é neste domingo. E hoje eu vou dar de presente pra Dani. Vou ficar rica. Vai ficar rica. Vocês não, eu vou. Dani, mas não tô te dando tchau não, que eu quero vir comer já já. Pera aí. Tem que vir, tem que vir. Vamos fazer o seguinte. Você vai mandar no WhatsApp o que você acha que um pai deve ser ou deve ter para ser um pai presente. E no nosso 99999993366, que é o telefone do nosso WhatsApp. E no telefone 33231647, você vai ligar pra brincar de jogo da Lu, valendo boné, viseira e mais kit de produtos do Unha na Ponga. Combinado? 33231647. Eu volto já com você na linha, no WhatsApp, pra gente falar com a Simone. Tudo isso. Eu experimentando a cozinha da Dani. Um monte de coisa. Espera aí, tá bom? Tchau. 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 Tchau.